Música Oiê pessoal Aqui é a Catista B123 com mais um vídeo no PlayWise pra vocês E gente, tem novidades muito legais Que acabaram de chegar né E que eu tenho certeza que muita gente tava esperando Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha gente, o mascote que a gente tava esperando No J.N.A e no PlayWild Os lobinhos, gigantes mascotes Aêêê Adorei essa notícia Nossa, não vejo a hora de adotar o meu lobinho cinto Agora, olha isso Gente, não acredito Festa seja seu mascote no PlayWild Meu Deus Gente, isso é a melhor notícia Porque gente, é a festa que eu mais gosto do J.N.A E agora, também tem no PlayWild Ai meu Deus do céu E... E gente, ela vai ser daqui a pouco Aaaaaah Ai, não vejo a hora de ir Bom, então vamos continuar aqui Rapidinho né, pra... Daqui a pouco a gente na festa Bom, aqui o verão chegando a jamar E brinquedinhos novos pros mascotes Esses daqui, pelo jeito, são os dos lobinhos extintos, né Tem aqui um vulcãozinho Um ossinho E... Uma... Acho que é uma... Uma lua cheia, né Legal Então gente, agora Vamos correr Então vamos correr agora pra comprar o meu lobo gigante pré-histórico E depois ir pra festa Olha gente, aqui ó Ele tá bem aqui, olha que fofo Gente, o lobinho extinto Meu Deus, ele é gigante mesmo Né, mas é fofo Carinha de bravo Carinha de sangrado Não Peraí É o... Gente É o filho do Grilly Ah, meu Deus Eu vou ter agora O filho do Grilly Oh my God Que isso Tá Então eu vou colocar aqui a cor do Grilly, né Que é um cinza meio azulado, né Cinza azulado Então eu vou colocar aqui um azul Pronto, tá bom E agora a segunda cor, né Gente, o cinza Aqui, gente Pronto Bom, eu acho que eu vou tocar o olhinho Né Ah, gente Já sei Vai ser a filha do Grilly Olha, gente O olhinho amarelo Gente, ela puxou do pai, né Ai, meu Deus O nome agora, né Não pode ser qualquer um, né Deixa eu ver Ah, já sei, gente Vamos procurar aqui Menina zangada Aqui, ó Menina Ai, meu Deus Ó Zangado Menina zangada E aqui, gente O certificado Raça, lobo gigante, tá Brinquedo favorito Cabana vulcânica De lobo gigante Comida favorita Pizza Ah, legal Adoro pizza Personalidade forte Bonito E sensível É a filha do Grilly, gente Bom, então agora, né Vamos ver aqui as ações Então, onde tem zoom, né Ai, meu Deus Bom, gente Vamos ver aqui o dançar Que fofinho Agora pular Ah, vai pegar saltinhos Que fofo Agora vamos ver o jogar Ah, gente Ele vai pra frente Tipo, dá um pulo Não sei Ah, que legal Agora vamos ver aqui O dormir Bonitinho Agora, gente Vamos levar, né A filha do Grilly Pra festa Seja seu mascote Ai Meu Deus Eu sou muito ansiosa Ai Ai Meu Deus Ai Que lindinho Uau Gente Que coisa Linda Meu Deus Nossa É mais bonita Que a 2J Olha isso Vamos ver aqui primeiro O escorregador Olha Eu tô subindo aqui Tá difícil Aqui, gente Vamos subir aqui Ó Vamos aqui Descer pelo escorregador Uhul Ah, gente Cai na lama Tá tudo sujo Uau Vamos subir aqui Ai, gente Nossa Que demais Olha isso, gente Tem um pula-pula aqui Ah Que bonitinho Ah Ih, gente Será que dá pra fazer as ações aqui Igual aquele bug Vamos ver Vamos tentar dançar aqui Ah, gente Ele tá dançando Enquanto pula Ah Que bonitinho Agora vamos ver aqui O dormir Ah, gente Ele tá tentando dormir Aqui Tá pulando Gente Essa festa é muito fofa Ah Ah Eu vou explodir De fofura Olha, gente Essas cabaninhas Aqui, ó Que gracinha Vamos ver aqui Outra parte Ah Aqui, gente Ó Essa escada Ah Vamos subir aqui, ó Gente Será que dá pra subir aqui Nessas flores, ó Vamos tentar Ah Nossa Que bonitinho Olha, gente O que é isso aqui Tem esse tronco aqui Vamos ver Vamos ver Ah, escorrega Que bonitinho Que gracinha Olha, gente Olha, gente Tem outra parte aqui Também com esses troncos Vamos ver Uou Gente Olha isso Caraca Olha E tem uma loja aqui Vamos ver o que que tem Vamos ver os itens Gente, olha os itens que tem aqui Olha, tem essa coroa aqui, ó Dá pra você fazer Dá pra você fazer, tipo Um reizinho Grille Olha, tem essas flores aqui Penícias E também dá pra você fazer, né Olha, gente Esse chapéu aqui de princesa Dá pra você fazer, tipo Uma princesinha Grille Ai, meu Deus Aqui, gente Ó Tem outros troncos aqui Pra gente escorregar Né Vamos ver Vim te caçar Cárcio Você é rara Me adiciona Você é rara É muito rara Me adiciona Uau Obrigada Bom, então vamos subir aqui Vamos lá Vamos ver Nossa Vocês viram? Ai, meu Deus Ele pulou lá no céu Eita Gente, essa festa é muito fofa Ah, olha isso Meu Deus Adorei Que demais, gente Aí depois cai na lama, né Gente Ai, meu Deus Tive uma ideia Você pode Ser Um animal voador No Play Wild Enquanto, né Não tem animal voador Meu Deus, gente Vamos colocar aqui Um animal voador Vou colocar aqui A minha A minha pomba Olha, gente Uau Animal voador Olha, gente Voando pela Gente, animal voador No Play Wild Isso é inédito Isso é inédito Uhul Uau Aê Essa é a única forma Então De ser um animal voador No Play Wild Então Ok, pessoal Espero que tenham curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga Qual é a sua festa Preferida No EJ E no Play Wild E se ainda não é inscrito Inscreva-se para mais vídeos como esse Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Aê Vamos pro Pula Pula Uhul Tchau